Vai pra lá, veja agora, Joelma e Chimbinha abrindo o jogo sobre aquelas mortes trágicas envolvendo a banda Calypso. Confira! O TV Fã me encontrou com a banda Calypso e pela primeira vez, Joelma e Chimbinha resolveram falar sobre os acidentes que aconteceram com a banda. Seria isso muita inveja e energia negativa no grupo? E por que o casal teria se escondido da mídia? Seria para evitar as polêmicas? E ainda, se o Calypso um dia acabar, o casamento também acabaria? Nós fomos atrás de todas essas respostas. Ônibus incendiado, assalto, morte de um bailarino. Não é de hoje que surgem polêmicas com a banda. Seria isso uma onda de azar? A banda Calypso é uma banda muito forte, que o Brasil inteiro gosta muito de vocês e que vocês atingiram o auge e que conquistou muito o público. Você acha que isso causa muita inveja nas pessoas também, Joelma? Principalmente nas outras pessoas que gostariam também de estar no lugar de vocês? Não sei. Não sei, né? Eu tenho pena essas pessoas que têm esse tipo de sentimento ruim, entendeu? Porque eu acho que só leva a pessoa para o buraco. E não é legal isso. É muito ruim. Mas eu acho que talvez, não sei, né? Talvez cause. Mas eu acho que isso também não é por causa disso. Tá entendendo? Às vezes a gente tem que passar por coisas assim na vida da gente. Isso faz você lá na frente crescer, sabe? Você refletir mais sobre a vida e saber que existe Deus sim. Porque por tudo que a gente já passou aí, que a galera acompanhou aí, estamos nós aqui, de pé e caminhando. E se ainda não bastasse? No final do ano passado, o Calypso precedeu mais um mau momento. Um avião do grupo caiu em Recife e matou duas pessoas. Uma das vítimas foi o produtor da banda, Gilberto Silva. Na vida de qualquer um, pode acontecer coisas difíceis como aconteceu com a gente. Ninguém está livre disso. Porque nós não mandamos no nosso destino. Quem manda é Deus. Então o importante é você caminhar. É ter fé em Deus, ter força, cair, levantar, cair e levantar e seguir em frente. Muitas pessoas falam assim, ah, por que eles não deixaram de fazer um show para poder comparecer ao enterro do produtor? Como é que vocês explicam isso? Nós não fomos, não foi também por causa só do... É que chegando lá ia ser pior. A multidão era tão grande e às vezes, quando a gente chega por aí, para tudo, o povo vai lá, ia dar um tumulto muito grande. Sem dizer também que para fazer um show desse, todo produtor sabe que ele tem que trabalhar meses, gastando, fazendo propaganda, o público também se preparando, tem muita coisa em jogo. Eu jamais vou fazer algo para prejudicar alguém. Quando explodiu, a banda Calypso era a sensação em todo o Brasil e estavam sempre nos programas de TV. Mas de uns tempos para cá, isso mudou. Seria uma forma de fugir das polêmicas. Eu acho que tem que controlar tudo que é demais enjoa, entendeu? Eu acho que massificar muito a imagem cansa, cansa o público, cansa a galera que está na frente da televisão assistindo. Eu acho que você tem que ter sabedoria nessa hora. E você acha que o público não sentiu falta disso? Ou não? Eu acho que aceitou numa boa. Olha, nós ficamos e não ficamos fora assim, porque... Não tem como ficar fora totalmente. Vai aparecer de novo, né? Vai aparecer um trabalho novo e tudo mais. Eu acho que tem que ser por aí. Todos sabem que a banda Calypso surgiu depois que Chimbinha e Joelma se casaram. E o guitarrista fez questão de relembrar isso. Primeiro casamos, depois montamos a banda. Mas se um dia o casamento acabasse, será que o Calypso também acabaria? Não, jamais. Você também tinha comentado com a gente que pretendia engravidar. Como é que estão esses planos aí? Olha, eu costumo dizer que eu estou quase grávida, sabe? Foi que eu estou treinando bastante? Porque eu já suspendi os remédios, entendeu? Então, qualquer hora, é hora. Pode ser que de repente você já esteja grávida e não queira contar pra gente ainda? Está se esperando no momento certo? Não, 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 não. É que eu não estou mesmo. Ou seja, em breve, Joelma pode perder a boa forma. Você está mais bonita do que nunca. Estou vendo que você está bem chutinha. Teve verão aí, acho que você deve ter cuidado ainda mais da forma. Bota pra gente, uma época você estava com vontade de aumentar os seios. E aí, colocou silicone, não colocou? Coloquei e tirei. Já tirou? Coloquei e tirei. Eu não me senti muita vontade, não, entendeu? Prefiro o meu natural. Por que não sentiu vontade? O que foi que aconteceu? Teve algum problema? Porque depois que eu coloquei, eu resolvi engravidar. Entendeu? E aí eu disse, não vai dar certo esse negócio. Me incomodava também. Achei que ficou maior do que eu queria. E tirei e fiquei muito feliz de ter tirado. Achei que ficou melhor. Os fãs que estão ansiosos pelas novidades da banda, acreditem, Joelma gravou uma música em inglês. Pediram essa música pra gente, pra gente gravar na língua deles, né? Porque tinha tudo a ver com o filme que a gente estava fazendo lá. A minha sorte que eu já estava fazendo inglês há um ano, né? Porque a gente faz, turnei pelos Estados Unidos já há cinco anos. E a gente tem a necessidade de aprender essa língua, né? Que vai muito pra lá.